Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu acredito que todos aqui são apaixonados por desenvolvimento de jogos, mesmo que da sua maneira. Alguns mais do que outros e alguns até mesmo já fazem jogos ou querem saber como fazer. Meu nome é Carlos e hoje eu vou falar sobre alguns problemas que são invisíveis no desenvolvimento de jogos e que podem atrapalhar muito quando você está querendo fazer esse joguinho. Eu falo que eu desenvolvo jogos há mais de 5 anos, porque durante esses 5 anos eu paro pelo menos umas 3 horinhas do meu dia para brincar de fazer jogo. Durante esses 5 anos eu criei uma pasta com mais ou menos 38 jogos não finalizados e eu achava até mesmo que isso era ótimo, que demonstrava que eu tinha uma puta criatividade e eu era foda pra caralho. Eu morava, mas na verdade, ano passado eu descobri que não é bem assim. Eu morava com a minha ex, casal lindo e tal, tudo bonitinho, 2 cachorros, 2 gatos e uma rede no quintal. Um dia nossa gata astronauta ficou doente e eu, depois de vários anos trabalhando, resolvi que eu queria trabalhar só com jogo e não tinha nada que tirasse isso da minha cabeça. Eu até mesmo me demiti de um emprego aos prantos porque eu não conseguia não estar trabalhando com jogos. Quando essa gata nossa ficou doente, a minha mulher, que era a única que estava dando dinheiro pra casa, pegou o pouco de dinheiro que ela tinha e levou a gata pro veterinário, mas, infelizmente, ela não conseguiu sobreviver. Nos últimos dias da vida dessa gata, eu lembro de eu explodindo de raiva porque meus cachorros tinham falido um xixi na minha cama. E a última imagem que eu tenho dessa minha gatinha é ela assustada, tentando ficar em pé, vendo eu explodindo com os meus cachorros. Por algum motivo ou azar, o meu cachorro, John, de John Snow, ficou doente também. E é muito triste você ver um ser que você enxerga como filho bebendo água e vomitando logo depois. E você sabendo que ele vai morrer de qualquer jeito. Não adianta nada que você possa fazer. Nesse dia, eu não aguentei. Eu sempre explodi e xingava as pessoas do nada. Eram explosões por motivos idiotas. Eu já quebrei vários teclados durante game jams ou mouses e coisas do tipo. Mas, nesse dia, eu resolvi pegar uma corda e tentar tirar minha vida. Por alguma sorte, a minha mulher, que trabalhava das 8 até as 6 da tarde, resolveu chegar mais cedo em casa e conseguiu me pegar antes de eu conseguir tirar minha vida. O John morreu e meu relacionamento não aguentou minhas explosões e acabou. Mas, por conta disso, de meu relacionamento ter acabado, eu resolvi ir atrás de tratamento. Descobri por que eu explodia desse jeito. O que estava acontecendo. E demorou muito para conseguir um psicólogo. Afinal de contas, acabaram de falar de política pública e é foda. Mas, pegando dinheiro de algumas pessoas conhecidas, a gente conseguiu pagar um psiquiatra. E, com algumas perguntas, ele me disse o que poderia ser. Transtorno explosivo intermitente. Ele é conhecido por síndrome do Huck. Tem um nome bonito. Mas, ele basicamente é sobre você ter explosões do nada, sem motivo nenhum. E, logo depois, você ter uma tristeza profunda. Que te leva à depressão e à ansiedade. Eu já estou tratando, já estou bem melhor. Mas, eu ainda estou lutando. Eu não tomava remédio nem se eu tivesse quebrado a perna e tinha que tomar remédio. E, hoje, eu tomo remédio controlado todo dia. Se eu esquecer por dois dias, eu volto a explodir ou qualquer coisa do tipo. Só que a diferença é que, agora, quando eu me desespero, porque eu não tenho dinheiro e está foda desenvolver o jogo, que você sabe que vai demorar dois anos para terminar, eu sei que é por causa da ansiedade. Quando eu não consigo ir para uma reunião com algum investidor ou qualquer coisa do tipo, eu sei que a culpa é da depressão. Meu jogo atual... Sim, hoje em dia. Tem, basicamente, meu jogo atual e os três joguinhos que estou fazendo para melhorar meu portfólio. Eu ainda amo muito desenvolver jogos, mas, hoje, eu sei o peso que isso tem na minha vida. Talvez esteja alguém aí, ou talvez essa pessoa nem esteja aqui, por conta que ele é como eu era. Ele não consegue sair de casa e não consegue vir a um evento como esse e conversar com vocês. Talvez ele queira conhecer algum de vocês, mas ele não pode, porque ele não consegue. A verdade é que tudo isso pode passar. Eu estou aqui para pedir para vocês que, se vocês têm alguma coisa... Se vocês conseguem se enxergar de algum ponto nisso que eu falei, procurem ajuda. Porque fazer jogo é muito difícil. E ter uma ajuda profissional para te acompanhar durante o desenvolvimento do seu projeto é super necessário. Principalmente quando você é um time pequeno e tem que passar por todas as etapas de desenvolvimento que são foda para caralho e, tipo assim... Às vezes, você quer só chegar em casa e chorar. Então, tipo assim, talvez isso não esteja certo. Pode até ser que você nem se enxergou em mim e pode estar pensando que idiota. Só que, tipo assim... Mesmo assim, não tem porque você não procurar um profissional nem que seja só para conversar. Para você chegar naquele cara e falar Porra, eu falei com o cara da Konami e ele falou que meu jogo é uma bosta. Mas, pelo menos, você tem alguém para conversar. Então, é basicamente isso que eu queria falar. Procurem ajuda, porque fazer jogo é difícil. E ferra muito com a cabeça. Obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos